Chegamos pessoal, depois dessa caminhada maravilhosa, deixa eu passar aqui na pinguela agora a gente vai ver se vamos num lugarzinho aí, que a intenção nossa era ter ido ali no Bora Lá, pra relaxar e tomar uma cervejinha que faz tempo que a gente não toma Pessoal, a gente não tá levando sorte hein, chegamos aqui e ela tá fechando também Ela falou que na próxima direita tem um quiosque, na beira do rio, Sérgio acho que é A gente vai lá ver se tá aberto pra gente tomar uma cervejinha A Nilda tá comprando um salgadinho pra tomar com a cerveja, ela gosta o tal da torcida Acho que a gente demorou muito pra vir, mas tranquilo Mercearia Ponta da Praia Turca, pra quem vem aqui pra Ponta Norte da Iquiga É a merceariazinha dela aqui ó, maravilha Ó, algum tempo atrás, essas pousadinhas aqui, todo mundo achou que ia cair porque A onda do mar tava batendo na parede de trás dela lá, de repente recuou e agora Tão alugando novamente, mas todo mundo achou que tava condenado já Na realidade quando a maré subia, atravessava a rua aqui pessoal, todas essas casas aqui, todo mundo achou que ia cair Caraca E por surpresa de todos, a água recuou Oi? Ah sim ó, pra quem vem aqui pra Ponta Norte pessoal, tem que tomar muito cuidado dessa rua aqui Que já tem esse aviso aqui ó Devagar, bêbados na pista, então tem que tomar cuidado que de vez em quando Não, nada a ver irmão Lembra que eu te falei lá na Jureia? Ah Você falou, eu falei, cadê o macaco? Você falou isso, que eles querem que você procure? Ah, verdade Olha lá, não alimente o macaco Não alimente o macaco e lá em cima o macaco de carro Aí o pessoal fica procurando, achando que é o macaco de verdade E lá na Jureia tem, só que não tem o macaco Acho que já deve ter tirado, devem provavelmente tirar o macaco, não tem mais lá, só a placa Eu vi que tá sob nova direção, pesquita Deve ser essa né? Vamos lá dar uma olhada Sob nova direção, acho que era a antiga casa caída né? Será que é aqui? Não, acho que não é nome É aquele cachorro ali no meio Vai lá Você vai mordendo a gente na moto? Vai lá Esse cachorro tá com mais levo de nós do que nós Foi, tá Tá meio verdinho Nossa, cheiro de mar queimado É aqui a casa caída? Acho É quando a gente vê que tá ficando alagado né? Uhum É, agora eu lembrei Olha só que desperdício aí ó Em décima casa dessa eu já Eu formava a bichinha pra morar Marinha, mas vai juntar? Você não, vai juntar? Não, foi brincadeira hein Eu acho que não é mais casa caída não É casa levantada? Não dá um novo aqui Não, casa caída ali ó Olha ali ó Chegamos aqui pessoal Na realidade aqui é a famosa casa caída É outra parte que a gente já veio Mostrou algumas outras vezes Tem um trapixizinho aqui pra pescar Só que eu vim pescar aqui só perdi uns algos Que é cheio de rosco Mas depois eu vou ver se o pessoal pegou alguma coisa ali hein Ah, a maré tá bem baixa hoje Mas o lugar aqui é bem gostoso Fala a casa caída porque aqui A maré subiu e derrubou parte dessa casa Que agora é uma nacionete Aí ó Procurando um carrinho antigo Chevetinha Vai embora Já mostrei aqui que antigamente eles usavam Pra manter os mariscos né mãe? Não sei É É aquelas conchas Como é que se chama? Pra poder vender aqui pro pessoal que consumia Eu também não lembro não Pena que agora já tá escura A imagem já não fica legal Mas vamos tomar uma cervejinha rápida aqui Que a pequenininha fica sozinha E o legal daqui é que as paredes ó É tudo feito com conchas Olha aqui ó Onde o pessoal toma banho ó Tudo é concha Imagina a paciência pra fazer tudo isso Olha aqui era a parte da casa ó Que caiu Por isso ficou o nome Casa Caída Já mostrei outras vezes aqui Mas vou trazer aqui vocês pra dar uma olhadinha Ainda vai ser você aí Tem até as cadeiras aqui pra sentar Pra vislumbrar isso aqui pessoal Pessoal eu ouço essas músicas aí me dá uma mágoa hein Nossa como eram boas músicas Antigas sertanejo Letra, poesia e melodia ó Limbo Interessante que essas músicas aí São décadas e décadas Que tocam na rádio e não saem Saudades Chico Vocês sabem né As músicas de hoje demoram Dois, três meses no máximo pessoal Porque ninguém mais quer ouvir É só euforia Não acrescenta nada Lamentável É verdade É verdade Ai, ai, ai Sopre e choro Mas não me arrependo Do que faço agora Bom demais hein E olha a visão E olha a música E olha a mulher Gosto de ouvir Olha o amendoim Olha os pobres Farofeira Que já traz Eu gosto de pobre Vem pra lanchonete Já traz uns Falando em pobre Dá uma olhada aí Pobre adora o cachorro Cachorro gosta de pobre Pobre gosta de cachorro Eu gosto de pobre Pessoal tomei uma cervejinha gelada Trincando Uma delícia Lugar muito bom também Só que caiu a noite A gente vai voltar pra casinha Que hoje Não vai ser acampamento Vai ser a casinha Na ponta da praia É isso? Na ponta da praia norte Do Romário Eita Na ponta da praia norte É do Romário? Do Romário? É do Romário É a casinha do Romário Vamos lá então Não vai ser também Vamos menina da porteira A menininha da porteira Pessoal Moedinha, moedinha Não vou dar moedinha Porque é a moedinha Que levou o boi A atropelar o moleque Na história